A BID DJ é o melhor, porque toca de tudo Esse é o ritmo, esse é o ritmo Vai na quebradeira, vai na quebradeira, a noquinha tá solteira Vai na quebradeira, vai na quebradeira, a noquinha tá que tá E aí, vamos que vamos, vamos chamar, vamos chamar Vem, 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 vem mulher pantera Joga, 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 joga Já é, vamos dançar Joga menor, menino, joga menor, menino Jog Ami Joao.... Oh Italienchen! Eu quero ver! Essa aqui é a Nova Onda É o tal do Joga-Joga Joga na arma! Joga na minha cara! Essa aqui é a Nova Onda É o tal do escape Joga, 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 menina Vou representar, vou representar, hein E aí, mulher? Eu sou o MC Zulu e o papo eu vou mandar Essa mina é muito louca, ela não para de gostar Eu sou o MC Zulu e o papo eu vou mandar Essa mina é muito louca, ela não para, não para Joga, menina, joga, menina, joga, menina E aí, Bruninho, vambora, e aí, amandinha Vai, mulher? Vai, vai, vai Essa aí é a nova onda, é o tal do joga, joga, joga Joga, colega, joga, prima Essa aí é a nova onda, é o tal do joga, joga Joga, colega, joga, prima Delícia Joga, colega, joga, prima E aí, rapazão? Vamos que vamos Joga, menina Se ligar no que eu digo Isso é uma coisa louca Agora grita aí Só quem quer beijar a boca Joga, menina Delícia Vai Joga, menina Joga, menina Joga, menina Joga aqui, joga aqui Joga, menina Joga, menina É o nosso, papo Joga, menina Joga, joga Joga, joga Joga, joga Isso tá no YouTube, hein Tá querendo pique? Ela tá querendo Ela tá querendo Tá querendo uma brincadinha, não tá? Descentinho Ela tá querendo Uma brincada É mais uma do Jogô Ela tá querendo Uma brincada É mais uma do Jogô A novinha é safada Ela quer ir pra quebrada Joga, menina Tá querendo Uma brincada A novinha é safada Ela quer ir pra quebrada Joga, menina Querendo Eu tô falando Que ela tá querendo Que ela tá querendo Ela diz que é casada Mas nos curtei da solteira Essa vira tá querendo É fazer uma besteira A novinha vou te falar Pra te botinha do sol Se tu quer me adicionar É www.com Produção É www.com Produção É www.com Oi! É www.com Oi! Oi! Vamos embora Vamos que vamos A novinha é safada Ela quer ir pra quebrada No mundo A Novinha é safada Ela quer ir pra quebrada No mundo É mesmo Ele É o Jogô Ela diz que é casada, mas não fugir da solteira Essa mina tá querendo é fazer uma bebê A minha dor de falar, pede muito em atenção Se tu quer me avisar, é na meu nada Mas se tu quer, mas se tu quer Vou dar uma tricatinha de 10, só de 10 Se tu quer me avisar, foi Mas se tu quer me avisar, vai E aí, batata Ela dá pra eu dar meu portugão Que isso?